beleza voltamos aqui com mais um capítulo dessa vez vamos dar sequência galera a gente abriu essa porta aqui certo e vamos entrar nela e logo de cara galera já vamos pegar essa esmeralda aqui ó amarela vamos pegar ela aqui ao fundo temos mais uma certo e a uma outra aqui embaixo aqui no canto pegando as três pessoal a gente vai pegar mais uma aqui ó ela está dentro dessa caixa aqui ó porém a gente vai ter que abrir ela primeiro símbolo está aqui tá vendo é um touro sei lá o outro símbolo está aqui embaixo esse eu não sei dizer que simbolo é esse é um anzol com uma bolinha então a gente vai vir aqui galera ó a gente vai fazer o seguinte foi ele aqui no meio vamos deixar este porque no meio vamos deixar esse esse símbolo aqui eu não encontrei nessa tela nessa sala aqui de jeito nenhum e eu fui girando do meio até abrir eu descobri que a combinação é essa aqui galera tá ok se vocês encontraram o símbolo do meio nessa sala vocês me dão toque feito isso galera a gente vai fazer o que e vamos aproveitar que estamos aqui vamos tirar esta peça e até aqui galera certo e girar opa saímos não era para ter saída e é de baixa e opa deu errado e é assim galera pessoal vamos decorar essas três cores azuis aqui ó então brilhando beleza vamos sair daqui vamos sair da sala vamos passar pelo corredor entrar essa sala aqui galera feito isso vamos vir aqui já que a gente decorou aquela aquelas luz nós vamos apertar onde que é que são essas certo vamos voltar e vamos voltar lá para a sala e vamos entrar aqui certo vamos virar e aí galera a gente vai pegar aqui ó pegamos beleza feito isso galera a gente vamos aqui ó vamos virar para o lado direito vamos recurar e vamos vir aqui e vamos girar ela para baixo e vai abrir este comportamento secreto vamos entrar vamos ligar essa luz e pegar esse objeto certo certo galera aqui tem isso aqui mas gente não vai utilizar agora tá o mesmo serve para esse aqui galera por enquanto não vamos mexer em nada vamos selecionar essa peça e colocar essas emeraldas amarelas no baixo e colocar as quatro vou parar certo vamos vir aqui agora para entrar aqui agora e encaixar aqui e vamos pegar esse medalhão vamos voltar até aqui pessoal eu vou sair daqui vamos entrar nessa sala aqui agora e aí aqui galera a gente vai dar meia volta e vamos encaixar essa peça aqui certo vai abrir essa sala mas antes de entrar ela pessoal vamos voltar novamente vamos vir aqui vamos passar pela corredor e vamos entrar na sala novamente e aqui galera tem umas moedas aqui ó isso mesmo moedas moedas a galera o nome acho que é só por enquanto a gente só tem isso para fazer certo temos isso aqui galera vamos pegar esse código aqui ó vamos dar nota dele certifique-se que ele anotou certinho vamos voltar e vamos sair aqui galera vamos nesse aqui ó nessa máquina aqui ó se você lembra como usá-la então é bolinha o quadrado e triângulo para baixo aí depois é quadrado bolinha e triângulo para cima o quadrado bolinha e triângulo para cima vamos apertar o botão e vai abrir aqui galera vamos pegar essa foto aqui é certo você pode ver galera que temos quatro das quatro já temos três acesas certo vamos passar pelo corredor novamente vamos entrar aqui galera pessoal na próxima no próximo episódio a gente da sequência nessa sala aqui tá aqui tem bastante coisa para fazer e tem um post também muito obrigado galera pelo audiência pelo incentivo vocês que não é inscrito se inscreva no canal daquela força se eu te ajudei e deixa o like beleza é mais fui